Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. É Petrobras, pode confiar, é Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. Em Porto Alegre, capital gaúcha, milhares de pessoas marcharam na noite de ontem pelas ruas do centro da cidade contra a ditadura e o fascismo. Durante o ato, organizado pela Frente Povo Sem Medo, os manifestantes pediram o fim do ódio, da intolerância e gritaram palavras de ordem em defesa da democracia. Achamos que a juventude, os trabalhadores, que têm consciência de que nós precisamos de um país democrático, um país com um governo que preserve os direitos, que faça uma luta contra o candidato Bolsonaro. Esse é o momento de se posicionar do lado certo da história. Vai chegar um momento em que a gente vai olhar isso pra trás, como historiadores, como jornalistas, como sociedade, e a gente precisa ter a noção correta de qual lado da história nós estamos. São movimentos dos capoeiristas de Porto Alegre, capoeira Angola contra o fascismo, protestando contra o assassinato de Mestre Modo, que é a tendência, Salvador é um grande mestre, colaborador com a cultura. Mais do que contra o fascismo, é pela vida, pelos direitos humanos, pela liberdade de expressão. Em São Paulo, o protesto foi realizado na Avenida Paulista, também na noite desta quinta-feira. Os manifestantes carregaram faixas e cartazes com os dizeres, ele não. E quando um candidato é contra a democracia, ele é contra a classe trabalhadora, ele é contra o direito das mulheres, ele é contra o direito dos gays, ele é contra o direito da comunidade negra, é contra todo o povo como um todo. A pequena tem apenas um aninho, os irmãos, dois e três. Em comum, nas vidas tão curtas, histórias marcadas pela negligência e o abandono. A maioria são filhas de mães de mulheres, usuárias de drogas. São oriundos de lares que as pessoas não conseguiram dar conta, entendeu? Essa família também precisa de proteção. Elas reproduzem toda uma violência que elas sofreram a vida inteira. Mas ao serem afastadas de suas famílias, as crianças encontraram carinho no projeto Família Acolhedora, que evita que elas sejam levadas a abrigos. Quando você muda a proposta para acolhimento familiar, e aí se institui a família acolhedora, que são famílias que vão estar ali dispostas a estar dando, fazendo, e ofertando esse carinho, essa responsabilização de família mesmo, de acompanhamento, você já muda a estrutura dessa criança. Demetros e a mãe, dona Marlene, abriram a casa e o coração para o acolhimento. Nos primeiros dois dias, foi bem difícil. Ela não comia absolutamente nada. Então, a dor associada ao trauma fez com que ela se fechasse. se fechasse, mas com carinho, amor e muita paciência. A criança está aí o que você viu. Brinca, corre. Antes, ficava só com uma pessoa muito resistente, com muito medo. Hoje, do povo, igual a mim. Inclusive, uma vez, estávamos na avenida, ali, um pai falou assim para o filho, olha lá, vai estudar, porque senão você vai pegar isso daí, ó. Meu nome é Ronaldo Pereira, sou professor de História, tenho acorrelatos de Sociologia, dou aula para o Ensino Médio Fundamental. Serviço tem bastante, aula bastante para se dar. Porém, o governo, para não deixar o categoria O, que sou eu, como professor, ele corta o contrato cada três anos para não ter vínculo com o Estado. Aí, em 2015, o meu contrato encerrou. Chegando em janeiro, eu recebi meu último salário. No mês seguinte, eu não tinha mais nenhum centavo para colocar nada dentro da minha casa. Aí, eu saí com uma bicicleta. Na época, eu tinha uma bicicleta, saí com a bicicleta na rua, pegando reciclado. Foi muito difícil, porque chegavam as contas, inclusive as contas foram atrasando, né. Só meus alunos nunca sofri nenhum tipo de preconceito assim. Todos eles sabem que eu pego reciclado, até porque eu falo, eu levo na sala de aula, às vezes eu explico que eu pego reciclado nas horas vagas que eu não estou lecionando. O reciclado, o dinheiro que entra é para cumprimentar a renda como professor, que o salário vem deixando a desejar desde alguns anos atrás. Se amanhã eu pegar duzentena, é quase impossível voltar da aula. Essas e outras notícias você confere no nosso site, www.lagoatv.com www.lagoatv.com.br